Já pode soltar o Pitbull? Pode? Ou tá cedo? Já pode soltar? Solta o sonho do Pitbull! Pique rave, pique rave! Vou mandar um refrão, não preciso de se trago Vou mandar um refrão, não preciso de se trago E crua dante um uísque no mal do Pitbull bravo E crua dante um uísque no mal do Pitbull bravo Busca minha luteira pra Pitbull Pitbull, Pitbull Pitbull e raivado Pitbull, Pitbull e raivado Pitbull, Pitbull Imbé, imé, 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 imé Pitbull, Pitbull, Pitbull Pitbull, Pitbull, Pitbull e raivado Pitbull em brasileiro Triple Fs Storm Pitbull, Pitbull, Pitbull Pitbull, 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 Pitbull Pitipo, pitipo e raivado Sério Vou mandar um refrão Não precisa de citrar Vou mandar um refrão E cruada de um whisky Tomando pitipo bravo Puxa, 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 puxa Puxa, puxa o cabelo dela Oh pitipo, oh boy Pitipo, pitipo Pitipo e raivado Pitipo e raivado Pitipo Pitipo, pitipo Pitipo Só ali ó, só ali ó E seu logo mal Oh bocado Aqui não é vira-lata não Aqui é pitipo de raça Pitipo e raivado Pitipo e raivado Pitipo, pitipo Pitipo, pitipo Pitipo, pitipo Pitipo, pitipo Pitipo, pitipo Pitipo, pitipo Pitipo Puxa o uísque, puxa o cabelo dela, oi Puxa o cabelo dela, oi Pitipu Ha 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 Pitipu Pitipu, Pitipu Pitipu Pitipu, Pitipu Pitipu, Pitipu Pitipu, Pitipu Pitipu Buda, 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 música nova Caridador Diego Costa Ó, vou mandar música nova Diego Costa Vou lançar uma música nova agora, música nova Música nova, pega a visão, pega a visão Fica porrindo Camisa de time com fogo nas costas, sou tudo datuado Sou o tipo dela, cara de trama Passando suporte, cantando minha vasco, elo de Vai ser tchak, tchak 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 Batendo nas pernas Caridador Diego Costa Uh, uh, uh Tchack, 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 tchack Ah, i'm going out,ichia,ichia Chalina de novo Vou ensinar o passeio pra vocês O passeio, o passeio, pega a visão Caraca de 13 Camisa de time, com fogo nas costas e o da tuata Sou o tipo dela, cara que trava, só no suporte, batalho na minha base Vai ser tchac, tchac, tchac Já, tchac, tchac Já, tchac, tchac Batendo nasходos Vai ser tchac, tchac, tchac Batendo nasходos Batendo nasходos Muda, 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 muda Vou lançar mais uma nova, mais uma nova Mais uma nova Fica me dando mulher, nem sabe da qual é Quer vir a DR no paredão e quer fazer o que eu faço Segura, solta, prende, não abraça o balançado, pescoceiro Com cara de brabo, com cara de brabo Com cara de brabo Com cara de brabo Com cara de brabo, com cara de brabo Com cara de brabo De novo Fica me dando mulher, nem sabe da qual é F.S. Store Quer vir a DR no paredão e quer fazer o que eu faço Segura, solta, prende, não abraça o balançado, pescoceiro Com cara de brabo, com cara de brabo Com cara de brabo, com cara de brabo 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 Aprenda a respeitar um homem mau Aprenda a respeitar um homem mau Mal, 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 mal. Aprenda a respeitar um homem mau Aprenda a respeitar um homem Aprenda a respeitar um homem mau Aprenda a respeitar um homem Mau, mau, mau Luciano é meu Diego é meu Mau, mau, mau Tá falso, falso aí, falso Falso aí, falso É com lente ou sem lente Aprenda a respeitar um homem Mau, mau, mau Na frente do paredeão é assim ó Na frente do paredeão só lança assim ó Mau, mau, mau Eu posso lançar mais uma música nova? Posso? Pode? Toca a festa do Poli aí vai Mais uma nova, mais uma nova Vou te pegar na festa do Poli Vou te pegar na festa do Poli Vou te pegar na festa do Poli Pegar na festa do Poli Pegar Poli nelas Explosão de pedereca Poli nelas Aponta pra ela Aponta pra ela Vamos Poli nelas Poli nelas Pirata CD De novo Vou te pegar na festa do Poli Poli, Poli, Poli Vou te pegar na festa do Poli Poli, Poli, Poli Vou te pegar na festa do Poli Pegar na festa do Poli Pegar Vou te pegar Toma Poli nelas Poli nelas Poli nelas Filho da primeira Chacatá U Explosão de pedereca Poli, Poli, Poli Vou te pegar na festa do Poli Poli, Poli, Poli Vou te pegar na festa do Poli Poli, Poli, Poli Vou te pegar na festa do Poli Pegar Poli nelas 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 Poli, Poli E alô, vou te pegar na festa do pole Defesa do Luciano Piero, tem que tá respeitando, hein Vou te pegar na festa do pole, pegar, vou te pegar Pole delas, pole delas, pole delas, pole delas, pole delas Tchaca-tchaca Pole, 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 pole Pole nelas, pole nelas, pole nelas, pole nelas, pole nelas Vou te pegar na festa do pole Vou te pegar na festa do pole Vou te pegar na festa do pole Quem sabe canta assim, ó É sensacional o jeito que ela faz comigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Vem te lisando, eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando E vem jogando Vem te lisando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu pé E vem sentando E vem jogando Vem te lisando, eu tô gostando E vem sentando Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho É sensacional o jeito que ela faz comigo F.S.Store Vou beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Vem te lisando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu pé E vem sentando E vem brasa, F. Brasa Vem te lisando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu pé Segurou, segurou Eu sou um erro que dá cedo Quer sentir ódio, mas só sente amor Mas é tudo que nunca passou Eu sou um erro que dá cedo Quer sentir ódio, deixa baixinho Pode chorar de acidente Pode falar que eu não preste Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade, eu já sei de qual Que sou eu O que se ocorre? Tira a voz do peito e canta, 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 canta Segurou! 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 Quem curte um trap aí, bota a mão pra cima Quem curte um trap aí? Virei, virei, virei Você vai conhecer o outro lado do pó Mais um pouquinho, ó Eu não escolhi seu presente Pra compensar esse meu tempo ausente Comprar na Gucci E na Vente Pode comprar tudo que você quiser Que você quiser Ela vem da sua Sobe o morro pra sentar Mas se ela vem, magra e magra Não me vem Quer presente na palma É uma espécie de grito Só quero escarar o lado bom, quero Seu melhor momento foi comigo O teu combate doou Gêmeo, tiro, botou com o jeito Penteu olhando na minha cara Cansou de usar Maria Quem sabe canta, ó Quem sabe canta, ó Ela vem da sua Sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Você não sabe canta, ó Mas se ela vem pra ganhar no brilho E a gente da palma em outras peças Só quero escarar o lado bom, quero Seu melhor 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 bom, quero Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como teu filho Não rendi pressão de louro e nunca fui um revoltado Nunca precisei pro crime, porque Deus te me chamou Oi, sua mãe, pros seus dias correrem bem Levante a mão pro alto agradecer Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como teu filho Não rendi pressão de louro e nunca fui Nunca precisei pro crime, porque Deus te me chamou Oi, sua mãe, pros seus dias correrem bem Segura, segura, segura Eu quero ver geral cantando assim, ó Bom, bem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar só porque o pole tá famoso Só no Papu de Agustin A cela por cantinho Sou relíquia do continho Pra bom de alemãozinho, brecha pra mim Você me faz tão bem Eu me lembro bem Sua espuma me deixou sozinho De novo Bom, bem, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar só porque o pole tá famoso Só no Papu de Agustin A cela por cantinho Sou relíquia do continho Tá bom de alemãozinho, brecha pra mim Você me faz tão bem Você me faz tão bem E por que mais gode o mundo Você me faz tão bem Eu vou mandar assim, ó Desce e sobe Vai dancinha do Tik Tok Rebola, pus menor Desce e sobe Vai dancinha Vai dancinha De novo Desce e sobe Vai dancinha do Tik Tok Rebola, pus menor Desce e sobe Vai dancinha Vou mandar mais uma Vou mandar mais uma, ó F.S. Store Fica comigo Eu largo, é Já faz um tempo Que eu tô nessa bar Jogada de plantão Como eu Eu vou Até o final No baile lá Passou Opa De novo Se tu ficar comigo Eu largo Essa vida de ilusão Já faz um tempo Que eu tô nessa bar Jogada de plantão Como eu Eu vou No baile lá Segurou Ó Ó Qual será a sensação Que ela sente Se olhar no espelho E ver Que é a mais gata Que desde novinha Se olha de felina Tem que ter cuidado Abusada Na zona norte Com a cara fechada Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Veja que não entende nada Ai meu Deus Pirata 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 Ai meu Deus E ela te cante Viajei do gente Aquele cabelo Cachado Aqui é Deus Que eu me perdoe Você no caral Que eu me perdoe Você no abençoado Ai 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 Quem sabe que é a cor? Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Veja que não entende nada Ai meu Deus É a sensação da paciência Não precisa de coragem Ai meu Deus Viela de cante Viajei do gente Cachado Que eu me perdoe Não precisa de coragem Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas só fui você chegar Com essa barra no olhar A cura do meu ponto A luz do fim do túmulo Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Jurei, mas jurei Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar Mas só fui você chegar Com essa barra no olhar A cura do meu ponto A luz do fim do túmulo Vamos lá assim, ó Sei, eu sei Que um dia vou te ver de branco subindo naquele altar Amor te amo tanto e nada, nada vai nos separar Pois você é A cura do meu ponto A luz do fim do túmulo Esse é o pique, bebê Calma, deixa eu respirar um pouco As luzes loucos Olha a gente nessa cama de novo E o que cê sente quando cê mentir na minha cara Eu tenho a hora de calma suada E eu percebo a cada vez em mim Cê não gosta de mim Cê gosta da loja Ah, e agora é como eu fico nessa casa Com o sorriso e o estrado no rosto Cê vem aqui, me egoixo Cê vem aqui, me egoixo, me errado Eu preciso aprender a falar um pouco Descero o Bagno Descero no sorriso E a palma su你有 A palma suледo Com o sorriso e o choro no rosto Com o sorriso e o choro no rosto Calma, deixa eu respirar um pouco Somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo E o que cê sente Enquanto cê mente Na minha cara E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da loucura Ah, e agora é como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Se bem que me acostume errado Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser um gostoso Ah, e agora é como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Colamento é pra quebrar de novo A vaga ao fogo Vê se eu gostou Gostou Quem gostou faz barulho É o pole Toca o São João do pole O São João do pole Tchau, e agora é o pole Partindo, o pole Tchau, e agora é o pole Tchau, e agora é o pole Fogueira com a madeira pegando fogo, mede e junho é São João Fogo, fogo, fogo com a madeira pegando fogo Fogo, fogo Fogo, fogo com a madeira pegando Com a madeira pegando fogo Fogo, fogo com a madeira pegando fogo Fogo, fogo E olha, de novo Mede e junho é São João Clima por clima gostoso Fogo, 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 fogo Prefeito, Luciano Fogo, fogo Com a madeira pegando, com a madeira pegando, com a madeira pegando, com a madeira pegando, com a madeira pegando fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Toca o sonho da Carolina aí, vai Carolina mena, Carolina Carolina vem cantar Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina vem sentar, vem sentar, vem sentar, vem sentar com Carolina Carolina Senta, vem sentar, vem sentar com Carolina Senta com Carolina E aí, Putelelis? E aí, Celeto? É colete ou celete? Carolina, vem sentar, vem sentar Vem sentar, vem sentar, vem sentar Com Carolina Vem sentar, vem sentar Com Carolina Carolina Siriu, siriu, siriu Carolina, Carolina men pollkar Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina, vem sentar, vem sentar, vem sentar, vem sentar com Carolina Carolina, vem sentar, vem sentar com Carolina Vem sentar Carolina Carolina, vem sentar Vem sentar, vem sentar Vem sentar, vem sentar Vem sentar, vem sentar Vem sentar com o Carolina 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 Eu posso começar o bloco pro TT? Pode Bota o capacete Eu posso fazer agora o bloco pro TT? Já pode fazer? Pode Bota o capacete Puxa o salão aí, vai Everton Vamos começar do jeito certo Do jeito certo Ó, ó Daqui a pouquinho Que você vou conhecer o podcast do Poli Daqui a pouco Daqui a pouquinho vai começar o podcast do Poli, bebê Eu sou seu ponto fraco, vida Vai viver comigo ou vai me ver vivendo? Vai ficar curtindo meus histórias ou vai começar a curtir a vida comigo, amor? Pirata CBS Ó Putinho 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 Que putaria é essa? Essa mina Nossa peca Bate palma com o bumbum Palma com a pepeca Com o bumbum Com o bumbum Bate palma com o bumbum Palma com a pepeca Palma com o bumbum Palma com a pepeca Bate palma com o bumbum De novo Putinho 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 Que putaria é essa? Alcione, palenão Bate novia Bate novia Bate, bate, bate Bate palma com o bumbum Com a pepeca Com o bumbum Palma com a pepeca Bate palma com o bumbum Bate palma com o bumbum Palma com a pepeca Palma com o bumbum Palma com a pepeca Palma com o bumbum Palma com a pepeca Bate palma com o bumbum Sólio, sólio Vou vasculhar sua Não fica nervosa, vai escolher sua pepeca Não fica nervosa, vai escolher, vai escolher Vou vasculhar sua pepeca Vou vasculhar sua pepeca Vou vasculhar, vasculhar, vasculhar Puxa piranha Puxa piranha Viola O vasco é um danço, martela, 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 martela Sério? Martela 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 FS Store Martela 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 Sério? Konga, 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 konga Kistala, kako, kistala, kako F é assim, ó, F, ó Tu, tu, tu Martel, 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 martel Martel, 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 martel Saleu, saiu, assim, ó Eu saco fofo, eu saco fofinho Eu saco fofo, eu saco fofinho Eu saco o 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 fofinho É, Beto? É, Beto? Podcast, agora o podcast Vem com a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Sejam bem-vindos ao Baile do Ritmado Vai começar o podcast do Poli, bebê Só as solteirinhas, só as solteirinhas É o baile das solteirinhas hoje, hein Virata, CDI Tuparão Venha cos que atu­ riche, madder Venha cos que atu­ riche Ac делada... Vê cos que atu­ riche, madder Sonho, sonho Code grosso com o Flávio Romário, Romário, Romário! Romário, Romário, Romário 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 Romário, Romário Romário, Romário Romário Romário, Romário 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 Toma só Toma só cadinha gostosa do proibido Romário 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 Toma, 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 Toma Romário Toma, Toma, Toma Romário 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 Romário